Um acordo de paz entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente Azeris, Ilhan Aliyev, foi concretizado neste ano e estabeleceu um limite na permanência das tropas de paz russas na região disputada de Nagorno-Karabakh. As tropas russas tinham mandato para permanecer até 2025, mas a guerra na Ucrânia pressionou as forças armadas do país. A Rússia fechou uma base militar no Azerbaijão em maio deste ano, onde quase 2 mil de suas tropas foram destacadas, depois que as forças Azeris recapturaram a área no ano passado, apesar de uma missão russa de dois anos para evitar a guerra entre Azerbaijão e Armênia. Um total de 1.960 soldados de paz russos foi alojado em 10 quartéis na base de Kodjali, uma cidade na região de Karabakh. Apesar desse destacamento, o Azerbaijão recapturou o Karabakh numa ofensiva relâmpago em setembro de 2023, provocando um êxodo de 100 mil armênios que gozavam da independência de fato desde que se separaram na década de 1990. Na primeira de duas guerras entre os vizinhos do sul do Cáucaso, sendo a primeira guerra de 1988 a 1994 e depois novamente em 2020. Diante disso, as forças de manutenção da paz russas concluíram na quarta-feira, 12 de junho, a sua retirada total da região de Nagorno-Karabakh, que o governo de Baku recapturou no ano passado. Quase 2 mil soldados de paz russos estavam estacionados em Karabakh, em conformidade com o cessar-fogo entre Yerevan e Baku, assinado em novembro de 2020. Em setembro passado, Baku assumiu novamente o controle do território, numa ofensiva que desencadeou uma crise de refugiados. O território reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, apesar de historicamente abrigar uma população majoritariamente armênia, foi então controlado por separatistas pró-Yerevan durante quase três décadas. O conflito azedou os laços entre os aliados tradicionais, a Rússia e a Armênia. Isso porque Yerevan acusou o Kreni de não ter conseguido protegê-lo, face uma ameaça à segurança provocada pelo Azerbaijão. Após a perda de Karabakh, Yerevan procurou forjar novas alianças de segurança, aprofundando os laços com o Ocidente, principalmente estreitando intenções com a União Europeia e aumentou a sua participação nos esforços de apoio à Ucrânia. Um dia antes da retirada total das tropas russas, na terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Armino, Ararat Mirzoian, e o secretário de Estado Adjunto dos Estados Unidos para a Europa e Urásia, James O'Brien, emitiram uma declaração conjunta, dizendo que Washington e Yerevan concordaram em elevar o estatuto do nosso diálogo bilateral para uma comissão de parceria estratégica. No mês passado, Yerevan devolveu ao Azerbaijão quatro aldeias fronteriças que havia capturado na década de 1990. A medida que o primeiro-ministro Nikol Pashinyan defendeu como tendo como objetivo garantir um acordo de paz definitivo com Baku provocou uma onda de protestos em massa no país e que dura até hoje. A presença de forças de paz russas tornou possível estabelecer a paz em solo do Azerbaijão, mas não o contrário. E quando as tropas azeres avançaram sobre a região da Armênia, tudo ficou mais evidente, a falta de apoio de Moscou para com Yerevan, possivelmente uma retaliação ao esforço armênio com a Ucrânia. O chefe do Estado-Maior da Azerbaijão, coronel-general Kerem Valiev, disse que a Rússia fez todos os esforços possíveis para estabelecer a paz na região econômica de Karabakh. E, por fim, há décadas de conflito. Mas, como já destacado, a Armênia tem uma visão muito diferente do papel empenhado da Rússia. Após o área militar sofrer penalizações por apresentar análise sobre geopolítica e guerra que outros canais não tiveram a ousadia e a coragem de publicar, criei um novo canal, o Analytics, e chegamos a 10 mil inscritos. Conto com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações. A Armênia acusou Moscou de falhar no controle de paz e nada fez para impedir o Azerbaijão de tomar Karabakh à força e de retirar o que chama de limpeza étnica, algo que o Azerbaijão nega. Buscando equilibrar os atritos e como mensagem clara a Moscou, a Armênia suspendeu a sua participação na Organização do Tratado de Segurança Coletiva, OTSC, um agrupamento de defesa dos antigos estados soviéticos que é dominado pela Rússia, como se fosse uma OTAN da Eurásia, a OTSC, que também inclui o Cazaquistão, o Kirguizistão e o Tajikistão e a Belorússia, deveria, teoricamente, vir em auxílio de um Estado-membro quando este é atacado, de acordo com o artigo 4 do Tratado de Segurança Coletiva. Em fevereiro deste ano, o primeiro-ministro da Armênia, Pashina, destacou que o seu país não era aliado da Rússia na guerra contra a Ucrânia, mas ressaltou que os seus projetos de cooperação militar não eram dirigidos contra nenhum país em particular. A Armênia passou, então, a abordar as questões de segurança após suspender a sua participação na aliança com a Rússia. No rescaldo do ataque de setembro de 2023 em Nargono, Karabakh, e da saída forçada da população armênia das suas casas na região, a Ucrânia e os meios de comunicação afiliados ao Estado-Russo lançaram uma campanha renovada contra o governo armênio. Isso caiu como um balde de água fria na presidência em Yerevan, que buscou moderação em assuntos de segurança e economia. Nesta questão, Yerevan vem destacando que não possui intenção de considerar a adesão a OTAN, como a Ucrânia reafirmou e a Rússia denunciou como inaceitável. A adesão a OTAN não é uma questão que discutimos ou estamos discutindo. Foi o que afirmou o presidente Pashinyan meses atrás. Paralelamente a isso e as tentativas de culpar o Ocidente pelo recente boicote da Armênia, a aliança militar da Rússia e de apresentar o governo armênio como um fantoche do Ocidente, nos últimos meses, muitas propagandas russas acusaram Pashinyan de seguir ativamente os passos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e essa retórica está se tornando cada vez mais grave. Se a Armênia se tornará uma outra Ucrânia, só o tempo e o desfecho da guerra na Ucrânia dirão a todos nós. Mas a retirada das tropas russas da região foi um fator positivo para melhorar os ânimos, principalmente agora que um acordo mais sólido foi firmado com o Azerbaijão, e as narrativas em torno de uma possível traição por parte da Armênia em se juntar ao Ocidente estão sendo jogadas ao vento pela Rússia. Na loja oficial do área militar, possuímos mais de 70 itens em camisetas, canecas, pôsteres e outros produtos por um preço muito acessível e de alta qualidade. Acesse umapenca.com barra área militar. Cada compra realizada no site, você ajuda em muito no meu trabalho aqui no YouTube.